O azulejo é um símbolo da nossa cultura portuguesa, utilizado ao longo de cinco séculos não só para decorar, mas também refletir as influências culturais e sociais da história de Portugal. A Viúva Lamego é uma das mais antigas fábricas de azulejos, tendo sido fundada em 1849, destacando-se pela qualidade artística e lealdade às técnicas artesanais. Foi graças a uma visita recente a Toronto que conhecemos o seu diretor comercial, Miguel Almeida Mendes. A Viúva Lamego é uma empresa fundada em 1849, portanto, tem uma longa tradição. Foi fundada por um senhor, António Costa, que veio de Lamego, para Lisboa. Instalou-se ali ao pé do Largo do Intendente, onde fazia, basicamente, a louça utilitária, vasilhas para transportar a água. Morreu cedo e a sua mulher, que ficou viúva, portanto, ficou a viúva do senhor de Lamego e a empresa passou a ser conhecida como a Viúva Lamego. Portanto, é uma empresa com muita tradição, quase com 175 anos de história, já, mas com algumas especificidades. E costumo dizer que o que diferencia a Viúva Lamego das outras fábricas tradicionais de azulejos, que na realidade havia muitas fábricas a pintar azulejos, que a Viúva Lamego sempre aceitou os desafios dos artistas e arquitetos mais modernos de cada geração. Miguel Almeida Mendes realça o foco da companhia em tentar manter os métodos antigos vivos hoje em dia, durante a produção dos azulejos, preservando, assim, a cultura desta arte. Nós mantemos a tradição antiga, nós seguimos os métodos tradicionais. Portanto, o azulejo começa com barro, é barro que é amassado, uma estrosura neste caso, depois é cortado, como se estivesse a fazer cookies, ou bolachas, não é? Pronto. Depois seca, vai ao forno, quando sai do forno que está cozido, o barro é cinzento, quando sai do forno fica assim rosado, passa-se a chamar chacota, é o que nós chamamos de chacota. Depois, é vidrado, e o que na fábrica, e nos processos tradicionais, se chama vidrado, no fundo, é cobrir o azulejo, a chacota, o barro, com um líquido, que é uma mistura, uma solução, que é uma mistura de água, vidro em pó e um pigmento. Pigmento. Pode ser branco ou de cores diversas, não é? Para a pintura, cobrimos o azulejo com um vidro branco, a chacota, portanto, o barro absorve a água, o líquido, e, na realidade, fica um pó em cima do azulejo. Vai para a secção de pintura, onde as nossas artistas, as nossas artesãs, as nossas pintoras e pintores, colocam a sua magia em cima, não é? Esta recente visita ao Canadá foi marcada pela inauguração de diversas peças em Toronto. O diretor comercial realça a inovação alcançada pela fábrica na produção do azulejo, capaz de sobreviver à dureza e rigor do inverno canadiano. Os azulejos tradicionais da Viva Lamego e os outros, a terracota é muito absorvente, portanto, absorva a água, ok? E, portanto, não é resistente ao gelo, porque se a água, por exemplo, entrar entre as juntas dos azulejos, não é? Aqui, o vidrado, é claro que é impermeável, se quiser, não é? Mas, e as juntas, quando estão bem betumadas, também são. Até dizer que, passado uns anos, as juntas deixam de áreas e a água pode entrar. Se a água entrar, se tiver uma fachada de azulejos, de terracota tradicional, aqui em Toronto, a água entra e, quando as temperaturas baixam do zero, a água torna-se gelo, expande e parte o azulejo, não é? Por isso, o que é que fizemos? Começámos a trabalhar, quando precisamos de fachadas ou de azulejos resistentes ao gelo, começámos a trabalhar com azulejos, compramos o azulejo, compramos a chacota, já não em terracota, mas muitas vezes em grejo porcelânico, que é, que tem uma taxa de absorção muito, muito pequena, ok? E usamos esse azulejo para, depois, colocar a nossa magia em cima. Se o azulejo, o azulejo, como estávamos a dizer, é resistente ao gelo, porque é praticamente impermeável, não absorve a água, mas se não absorve a água, também dificilmente absorve as tintas e os vidros. E é aí que o nosso saber fazer e a nossa expertise entra, porque realmente temos uma equipa excepcional de investigação e desenvolvimento que consegue fazer isto. Nuno Fonseca, um dos representantes da Viúva Lamego, deste lado do Atlântico, destaca a importância de representarmos e celebrarmos os nossos azulejos com orgulho, devendo tentar incluí-los cada vez mais na nossa arquitetura canadiana. Para o futuro, é ter uma grande presença dos azulejos portugueses para competir com marcas italianas. A marca italiana é uma marca que tem muito peso e os desenhadores de interiores e arquitetos grandes nomes, grandes nomes mesmo, e temos que desenvolver o nosso papel como portugueses. É isso que eu quero fazer cá, porque há um conceito que... A mão de obra portuguesa é uma das melhores, mas o preço muitas vezes não é reflectivo da nossa manobra. E isso vai mudar. Isso vai mudar. E eu acho que merece ser mudado, porque nós temos grandes artistas. Nós continuamos a inovar e temos uma coleções, lançamos todos os anos novas coleções de azulejos pintados à mão, mas com contemporaneidade. Foi, de facto, um prazer podermos conversar com estes dois representantes desta histórica fábrica em Portugal, que se orgulha não só em manter a artesania e cultura desta arte, mas também incluí-la na sociedade e arquitetura modernas que testemunhamos ao nosso redor.